Chuvas no Nordeste, muitas chuvas no Oeste Baiano, centro da Bahia, em direção ao Nordeste e Norte da Bahia. Também tempestades no Centro-Norte do Piauí, já próximo à divisa com o Ceará, sul do Maranhão. Transformar isso em chuva, nós temos este desenho, olha só. Oeste Baiano, barreiras e região com chuvas, alguns pontos muito intensos. Centro-Norte da Bahia, em direção ao Nordeste Baiano, também uma área bastante grande de chuva, deve se deslocar para o Nordeste Baiano. O ponto no Centro-Norte do Piauí, entrando para o Oeste do Ceará, sul do Piauí alguma coisa, e do Maranhão. O Oeste Baiano, olha só, está recebendo uma chuva interessante do Sul do Tocantins. Olha aí, neste momento, há o Norte de Barreiras, próximo a Santa Rita de Cássia, divisa da Bahia com o Tocantins. Luiz Eduardo Magalhães tem chuvas, Barreiras também tem chuvas. Neste momento, Santa Rita de Cássia também tem chuva, todo o Oeste Baiano, graças a Deus, a chuva chegando. Entrando, próxima corrente no Sul do Piauí, e também mais para a parte leste de Corrente do Piauí. Já entra chuva no Sul do Piauí. Chuva subindo em direção ao Nordeste. Nós também temos chuvas pelo centro da Bahia. Neste momento, passou por Irecê, Jacobina, e também na direção Nordeste da Bahia. Olha só, o Senhor do Bofim começando a receber chuvas e a chuva se deslocando em direção ao Nordeste da Bahia. Euclides da Cunha, deve pegar o sertão de Sergipe, de Alagoas, em direção a Paulo Afonso também. O Uauá, da nossa amiga Elizabeth, deve ter chuva aí, dentro aí mais ou menos de quatro horas, daqui a quatro horas. Lá para meia-noite deve chegar uma boa chuva. E o Uauá, também do nosso amigo Luiz Carlos, próximo ao Senhor do Bofim. Você que fica nessa região não lembra agora o nome, infelizmente, da cidade. Mas a chuva continua subindo. Todas essas chuvas, nesta direção Nordeste, olha só. O Oeste Baiano, mandando, tocando o sul do Piauí, deve passar toda essa divisa, em direção ao sertão Pernambucano, pode também atingir Petrolina, Juazeiro da Bahia. Essas chuvas do centro da Bahia, em direção ao Nordeste Baiano, Paulo Afonso, sertão de Alagoas, Sergipe, sertão central e agreste pernambucano. Também agora, alguma chuva no sul da Bahia, isoladas. Essa chuva aqui, vamos dar uma olhada aqui, entre o Piauí e o Ceará, próxima a Crata Eus, no Ceará. O ponto não é tão grande a área que ela atinge, mas no seu centro tem, olha só, chuva bastante intensa na divisa do Piauí com o Ceará. Subindo aqui para a terra do nosso amigo Austin, lá da barraca do Austin, no açude Araras, quarto maior açude do Ceará. Olha só, já chove próxima a Ipu, na região, Crata Eus, esta região das serras do Ceará, a divisa entre os dois estados. Rio Grande do Norte, vamos dar uma olhada, alguma chuvinha no agreste, sertão central. Mais cedo nós tivemos alguma chuva pelo sertão central. Agora elas estão subindo as chuvas, saindo do Ceridó, em direção ali a parte mais ao Nordeste do Rio Grande do Norte. Também nós tivemos algumas chuvas já no sul do Ceará, no oeste de Pernambuco. Nesse momento não aparecem chuvas, devem aparecer mais tarde, chuvas vindo da Bahia para essas regiões. Também temos chuvas, muitas chuvas no Tocantins, algumas no Pará, passando também pelo Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é dando muitas chuvas no oeste baiano, no sul do Piauí e sul do Maranhão. As chuvas mais fortes ficando nessas áreas. Também chove pelo centro da Bahia, norte da Bahia, nordeste baiano, até que enfim, hein? Graças a Deus, nordeste baiano com chuvas. Previsão de alguma chuva em todo o Segipte, Alagoas, Pernambuco todo, chuva. Especialmente na região de Araripim, na extrema-oeste. Chuvas no sudoeste do Ceará, todo o oeste cearense, inclusive o noroeste. Chuvas um pouco mais fracas, mas existindo também no centro, norte e norte do Piauí. Centro-norte do Maranhão também. Todo o Pará hoje tem chuvas. Amapá um pouquinho mais fraca, mas tem. Todo o Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Brasília tem chovido bem. Minas Gerais, centro e oeste. Esta é a previsão para esta noite de sexta-feira. Nós temos também as imagens das nuvens mais altas. Quanto mais escuro, mais alta. Vejam, na tríplice de Visa, Tocantins, Goiás e Bahia, o oeste baiano, o Mato Piba, nós temos a nuvem muito alta. Deve provocar muita chuva no oeste baiano. E deve subir em direção ao norte da Bahia. Pode chegar na madrugada ao oeste pernambucano. Deve tangenciar também o sudeste do Piauí. Também nuvens altas pelo centro-norte da Bahia, em direção ao nordeste baiano. Podemos ter boas chuvas no nordeste baiano. Uauá, toda aquela região do Senhor do Bom Fim, por aí vai. Também chuvas, desculpa, nuvens altas também na divisa. Como nós mostramos que existe uma tempestade entre o Piauí e Ceará. Oeste do Ceará, leste do Piauí, em direção ao noroeste do Ceará. Algumas nuvens altas alcançando o norte do Piauí. Parnaíba, aquela região. Nordeste do Maranhão, sul do Maranhão, sul do Piauí. Lembrando que quanto mais alta as nuvens, geralmente são as chuvas mais fortes. Claro que as nuvens baixas também produzem, às vezes, chuvas bastante intensas. Mas quanto mais alta, mais seguro as chuvas. Próximo às 48 horas, mostra chuvas em praticamente todo o nordeste. E aí eu chamo a atenção que nós estamos tendo, nesses últimos dois, três dias, as chuvas no Rio Grande do Norte, muito isoladas. Paraíba um pouco melhor. Pernambuco melhor ainda. Sul do Ceará. E por aí vai. Eu estive verificando que nas próximas, depois de amanhã, a tendência é que a gente reduza um pouco as chuvas no norte, como aparece aqui. Olha só. As chuvas de hoje para amanhã, em todos os estados, depois começam a retrair. Ficando as chuvas mais presentes na Bahia, centro, sul do Piauí, Maranhão. Talvez no oeste pernambucano e sul do Ceará. Então, passando hoje e amanhã, a tendência é que essas chuvas retraiam. Elas voltem para a região próxima à Bahia. E aqui mostra, nas próximas 40 horas, as maiores chuvas no oeste baiano, centro da Bahia, também no litoral baiano, alguma coisa próxima ao norte e nordeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. Essas são as maiores chuvas. Quanto mais distante disso, mais fracas são as chuvas. Exceção que eu faço é o oeste pernambucano, próximo a Araripina, sudoeste do Ceará. O restante, as chuvas são um pouco mais fracas. Também, para terminar este vídeo, as nuvens mais altas também, como já mostramos, em outro modelo, no centro norte da Bahia, em direção ao nordeste baiano. Pode pegar, na madrugada, o sertão alagoano, segipano, entre o agreste e o sertão pernambucano. Outra nuvem muito alta, entrando pelo oeste baiano, em direção aqui, vamos dizer, ao norte da Bahia. E aquela nuvem que nós mostramos, divisa entre o Piauí e o Ceará, sul do Maranhão também. Por enquanto é isso. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço e até o próximo encontro.